Fala meu povo, com a participação novamente da mão do Morales, você vai ver o vídeo depois, você vai ver que tem a mãozinha só que assim ó, aqui é assim ó, aqui é assim nessa altura, aparece a mão do Morales, de novo, você viu, tomou uma morena do que a minha, você viu me batendo, então novamente, com a mão do meu camarada Morales, hoje com a participação especial do Victor Paganini, cadê você meu amigo? Ajeitando a minha câmera aqui? Eu não te escuto, tô... O problema aí na transmissão? Ah, agora sim, mas já está aí o luz, agora tô, melhorou. Eu acho que a câmera tá um pouquinho focalizada aqui, mas enfim, vamos lá. E aí, beleza? Beleza, e você, como é que tá aí? Vamos aí que a última vez que a gente se encontrou, o mercado não tava muito legal não, né? Pô, e hoje tá legal, mas vamos só analisar a empresa americana, porque só tem droga lá. Hoje lá tá... Tem droga. Hoje lá, pô, tá descassetado lá fora. É muito anticíclico, né? É. Fede aí, enfim, aqui a gente descolado já há alguns dias, né? Exatamente. Vamos lá, meu amigo. Começar pelo dólar, ver como está o dólar. Vamos lá. Deixa eu só puxar a tela aqui, né? Tá claro aí, tá todo mundo conseguindo ver. Tá, vamos embora. Colocou o dólar. Dá pra ver de boa. O dólar chama atenção, né, professor? Dá pra ver de boa, né? É um movimento ali, né? Bem na contramão, como era se esperado dessa puxada do índice, né? A gente já vê ali os preços trabalhando abaixo das médias móveis. Já tem uma espécie de zigue-zague descendente dentro de um canalzinho de baixo, né? A gente consegue ver aqui, até fazendo um traçado, né? Deixa eu só puxar aqui, né? A gente já vê topos e fundos descendentes. A gente teve aí recentemente o atingimento na região de resistência, de suporte no 5.400. Fez um pullback até essa média de 200 aí, onde normalmente volta em contra-força vendedora e continua aí mirando pra baixo, né? Então, um cenário aí um pouco mais vendedor, dando aí também um processo de alívio, né? Essa questão aí com o real, enfim. Então, dólar aí com um cenário de que quer novas quedas. Fechou. Então, você quer dizer, otimismo, né? Novas quedas, teoricamente, é otimismo. Algum preço pra olhar? Otimismo pra nossa bolsa. Ficar de olho agora no reteste do 5.400, né? Que foi onde testou ali uns dias atrás, que é que tá apontando pra lá de novo. Mas eu acredito, inclusive, na perda desse fundo aí, professor, desse suporte. Quem sabe aí depois a faixa do 300 seria um bom preço aí pra gente analisar. Mas deve seguir esse processo descendente aí por mais um tempo. Entendido. E a bolsa? A bolsa tá ficando legal, né? Vamos lá. A bolsa, acho que ela tá num momento muito definitivo, né? A gente chegou a ver aí, quando eu tive a oportunidade de cair com você, ela tentando também, né? Enfim, apontar aí pra alta, fazer uma pernada de alta, mas não foi bem sucedida e agora tá tentando novamente, né? A gente pode trabalhar aqui com esse processo de consolidação, até uma espécie de fundo duplo aí no semanal, né? Apesar do volume ainda um pouquinho fraco, tá querendo ser confirmado, né? A gente tem novamente a tentativa, né? Uma pernada 1 aí, pode ser uma pernada 1 de alta, é um processo que pode ser uma pernada 2, a gente faz ainda recentemente. E quem sabe aí, tudo indica, pode estar acelerando pra uma pernada 3, né? Precisa superar, de fato, essas regiões de agora, tá trabalhando essa faixa aí de 108 a 110 pontos. E aí, com certeza, a gente melhora um pouco aí o nosso cenário, né? A gente pode, inclusive, aí, quem sabe, com rompimento, pensar até mesmo em 115 mil pontos, essa região aqui de 112 e 500, onde tinha um suporte que foi perdido, 118 mil pontos, então assim começa a ficar bem interessante o cenário pro Ibovespa, né? Eu costumo falar que a gente que acompanha aí o movimento intradiário do índice a cada dia, né? Por questão de estar ali na sala de 3, a gente vê o comportamento, e eu, pelo menos, tenho visto o comportamento um pouco diferente dos players aí no mini índice. Eu tô achando esse contexto um pouco mais compradora, tô achando o fluxo bem mais comprador, né? A gente tem uma outra tentativa de uma pernada de alta, assim como foi aí algum tempo atrás, porém, eu tô achando, professor, que essa daí tá diferente, né? Quem sabe aí a gente realmente não ande na contramão dos mercados lá fora, né? Então, vamos aguardar isso. Ela tá trabalhando numa região perigosa, né? Numa região que ela concentrou bastante ali, embaixo do número 1 do Iboves ali, ó. Ela ficou de lado ali, fazendo o topo nessa região, né? Exato, se superar essa região aí, aí a gente pode ter uma pernada de alta um pouco mais interessante. Fechado, tomara, tomara. Meu amigo, vamos ver ações? Petro 4, a primeira, por favor. Só de brigadeiro? A Petro 4, né? Não tem nem muito o que falar, o gráfico é interessantíssimo, aí recentemente fez o rompimento aí de uma região de resistência importantíssima, que eu tocava lá desde a época, acho que se não me engano, de 2008. Se a gente puxar o gráfico semanal aqui, ó. 2008, né? Então, a preço aí é mais em cima de 2008, né? Muito forte fluxo, bem comprador, bem complicado aqui pra quem tá pensando em vendas, operações contra a tendência, e segue aí sem freio, sem freio, Petrobras, né? Tem que trabalhar de fato aí com projeções de Fibo, né? Porque tá numa região de vazio gráfico, a próxima parada, R$33,00, já tá muito próximo aí, aí tá fazendo outro rompimento de uma estrutura de consolidação dentro do zigue-zague excelente, né? Então, Petrobras, no meu ponto de vista, professor, continua bem interessante apontando pra cima, né? Vamos ver aí até onde esses compradores, esse fluxo comprador é bem constante, vai levar os preços, tá? Mas continua muito forte. Entendi, fechou. E Brasil Foods, por favor. É, Kids, isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? O papel puxou recentemente aí. Trabalhou aqui na região de resistência na faixa dos R$24,20 com R$25,00, não conseguiu superar, tinha essa média móvel de R$200,00, era um importante ponto de resistência, agora vem encarando aí um zigue-zaguezinho descendente, a gente já trabalha abaixo da média de R$9,00 e de R$21,00. Ontem deixou aí um candle até de força compradora, mas se a gente for observar também aqui o comportamento dos volumes dos últimos candles, está bem abaixo da média, né? O que mostra aí um pouco mais de indefinição entre os players nesse momento, tá? Então a gente pode trabalhar aqui com essa região como possível suporte, foi a mínima aí de ontem, e aguardar aí pra ver se realmente vai ganhar essas médias móveis de R$21,00 e R$9,00, pra ver se volta uma pernada de alta. Mas BRFoods, por enquanto, é um processo de mais indefinição, né? Papel que puxou recentemente aí uma pernada de alta bem interessante, de quase 30%, enquanto o mercado todo estava performando de maneira mais negativa. Então agora aí acho que não está seguindo o ritmo aí de se apresentar um papel anticíclico, pelo menos essa última observação aí, com essa puxada da bolsa que vem dando uma realizada. Fechou. Meu amigo, e Copasa? Eu acho que nunca pediram Copasa aqui, eu não lembro. Copasa, nem sei como é que está o papel. Copasa, tá ficando interessante, né? A gente já consegue ver aqui o zigue-zague ascendente, né? Desde que marca o fundo aqui na faixa desses R$11,40, R$11,30, já vem uma pernadinha 1, pernada 2 de correção, volta nas médias móveis, pivô de alta, bem interessante. Acima dos R$12,40 aí, fechamento hoje, o volume começa a aparecer de novo. Bem interessante, apontando aí para novas altas, tá? Copasa está bem legal, ó. Eu acho que a gente pode aí pensar no álbum para ela na faixa dos R$12,80, R$13,00 o primeiro álbum aí, tá? Mas volta a ficar bem interessante a Copasa. Alguns papéis com essa característica, né? É, ela tem alguma região aí, se você não der que ela pode parar, putz, tem uma resistência... Não, não tem tanto, né? Se subir essa faixa aqui de R$12,80, R$13,00, não tem muito, não. A mais concentrada nessa região de R$13,00 mesmo. É, fechou. Meu amigo, a próxima que estão pedindo é Cirela. É um padrão interessante aqui, bem forte essa pernada, né? Chama atenção. É uma alta aí já de 22%. Só que a Cirela chama atenção, que eu tenho percebido um padrão parecido com as demais construtoras aí no setor. Se você pegar um viés um pouco mais macro, gráfico, isso vai ver que está dentro da consolidação, muito mais próximo do topo dessa consolidação, faixa dos R$17,00. Eu acho que, para quem está pensando em montar posições aqui agora de curtíssimo prazo, via gráfico aqui, eu aguardaria o rompimento desses R$17,00. Realmente o papel já vem performando bem positivo, desde que fez fundo ali na faixa dos R$13,00. Mas, para quem está comprado, segue aí. Ó, próxima parada, R$16,70, R$17,00. Superando aí. Dá para se pensar R$17,80, R$18,00. Ou até mesmo na projeção dessa figura. Então, assim, bem interessante a Cirela. Está no seu manual aqui para a gente dar uma olhada. Mas precisa sair dessa estrutura de consolidação aí para tomar posição novamente, do meu ponto de vista. Muito próximo do topo aí dessa região. Fechado. CPLE-Mia. Se a gente olha a bolsa, a gente... Será que o Bovespa vai finalmente dar uma melhorada? Os papéis realmente, se a gente tiver a maioria deles puxando bastante. E CPLE, não preciso nem falar muito, tem um peinado de alta muito forte, sai rompendo todas as estruturas aí de resistência. A última parada aí foi o OP-Mia por R$6,50. Está rompendo outra região de resistência, R$6,80. Continua apontando ali para a Lua. Será que o céu é o limite desse papel? Já mata o histórico. De novo. Bem interessante, mas porém bem indicado. Já está um pouco distante das médias. Já é o quarto quendo consecutivo que trabalha acima das bandas de Bollig. Então, para tomar posição aqui, no meu ponto de vista, acho um pouco indicado. Para quem está, de repente, já pensar em proteger e realizar algum lucro e tentar conduzir o restante do trecho, porque continua apontando para cima. Mas papel plenamente compradora, passando de R$6,80. Vai embora aí. Papel bem legal. Isso não é máxima histórica não, é? Deixa eu ver. Eu acho que é, professor. É, hein? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí que é o famoso Fibonacci, né? É, tem que ser pelo famoso Fibonacci, exatamente. É que cai uma região de vazio gráfico. É, o famoso topo, só Deus sabe, né? Só Deus sabe onde vai ser. Só quando entrar a força vendedora, né? O comprador continua, segue conduzindo e puxando stop, né? Até que vem aí, enfim, um processo de inversão, um processo de pivot de baixo. Mas, por enquanto, segue apontando para cima. Fechado. Meu amigo, pão de açúcar, por favor. P.K.R. 3. Vamos lá. Muito interessante também. Eu ficava um pouco mais fraco recentemente, mas ontem, eu deixei um candle importantíssimo, saindo de uma estrutura de consolidação de fundo, né? É um padrãozinho de reversão. Fecha aí com um candle bem forte, volume projetado bem acima da média, na massa. Hoje confirma, tecnicamente, uma entrada, né? Em cima da máxima do tempo de referência de ontem. Segue apontando para cima, para cima. Isso é muito interessante. E aí você pode trabalhar até com a projeçãozinha dessa figura, que cai na região de resistência, 21,80. Acredito que seja a próxima parada para pão de açúcar. Começou a ganhar força compradora aí, finalmente. O papel também que está, pelo meu ponto de vista, como um dos destaques de alta. Depois de 21,80, 23,50, 23,5. Bem bonito. Onde a sua? Bem interessante. E Banco do Brasil? Muito forte também, né? Quase que sem nenhuma correção, né? Só uma pequena consolidação aqui na lateralidade. Puxa aí 14%, fluxo segue plenamente com o parador, né? Está deixando a região para trás aí do 31,80, 31,70. Muito forte mesmo, já um pouco chicado aí, vendo a distância das bandas de bowling e da média, né? E os pregões aí de plena alta, desde que fez fundo aqui no 28,25, o professor continua apontando para cima, tá? Bem legal. Eu acho que é 14, 15 pregões e alta, meu Deus. É, tem muito já. É uma alta aí de 14% seguida, né? Sem nenhuma correção, praticamente. Então, assim, para quem não comprou, é aquela mesma história. Talvez, um pouco chicado, como alguns ativos, aguardar a mesma correção, mas para quem segue, vai com o fluxo aí, porque o fluxo está com o parador. Talvez aí na região dos 32,40 deve ter alguma outra coisa, mas depois está mirando mesmo e na região dos 33,50, né? Bem interessante. Talvez um pouco chicado. Dá uma realização aí seria saudável. Seria saudável. Mas não está com muita cara que quer fazer isso aí, não, né? Não é o quendo de hoje. Fechado. E CSN, meu amigo? Deixa eu tirar um pouco desses traçados. O CSN também tinha uma atenção, né? O papelzinho que estava dentro do processo de consolidação, também, na pernadinha de alta. Chegou a guepar recentemente, atingiu a faixa dos 27 reais. Houve um processo de generalização, agora hoje um pouquinho mais pesado. voltando aí a trabalhar na região do suporte dos 25,40, 25,50. E vamos ver aí se volta a apontar para cima. Ontem deixou um quendo interessante, né? Uma espécie aí de... Fim aqui da realização dos vendedores, mas aí ainda um pouco indefinido, né? Trabalhando entre as médias de 9 e de 21. Precisa realmente fechar acima dos 25,40 e depois aqui da região dos 25,80 para continuar apontando para novas altas. Então, na semana também foi interessante, né? Deixou um quendo legal aqui na semana retrasada, porém, deu uma frustrada aí na semana passada, né? Esse pivôzinho de alta aí do semanal e segue dentro dessa pequena consolidação de semanal, no topo dela. Se acelerar o rompimento, ganhar fluxo do comprador, pode voltar e revisitar novos patamares superiores de preço, mas um pouco mais indefinido. Então, do meu ponto de vista aqui, tem que aguardar um pouco. Fechou. LPS. LPS B3. Lopes Brasil. Isso. Lopes Brasil, né? Cara, há anos que eu não vejo essa sessão. Esse aqui é pouca liquidez, né? Baixíssimo. Papel de pouca liquidez. Você tem que lembrar de tomar cuidado aí. Mas, ó, sai de uma estrutura aí de fundo duplo, né? Bem interessante. Já acelera o rompimento, penadinha de alta, tá dentro do canal de alta. Faz o movimentozinho até a região aqui dos 2,67, 2,70, que tinha uma resistência prévia. Volta, faz um pullback na média móvel de novo, deixa o quendo interessante e continua, que no meu ponto de vista está apontando para cima. Tá? Bem interessante. Saindo de uma estrutura ali, volume é bom no semanal. Se superar essa região, dá para a gente trabalhar aí com um bom alvo para esse papel, projetando essa figura aí, professor. Faixa dos 3,10 aí, tá? Claro que tem alguns pontos de parada no meio do caminho, mas acho que dá para pensar em uma coisa aqui nessa região de 3,10, pelo semanal também, tá? 3,10, 3,5 aí, essa faixa. Não é essa alta, vai para lá. O fluxo também é comprador, precisa superar essa região, as bandas de borne aí voltando a expandir, tá? E segue ficando bem interessante esse papel aí. É, tá tudo bem bonito, né? Um ou outro papel que não está... Tudo bem bonito, né? Que não está tão bela, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente só começa a falar de Oi, Cielo, Ibi, e a gente vê se tem algo ali. Será? Vamos lá, meu amigo. Vamos ver então Oi. Vamos ver como é que está Oi. Vamos ver o comboio do pó. Oi. Olha isso. É, professor, o negócio está bonito. Assim, tudo bem que é Oi, né? Vamos colocar assim, mas é uma penada, é uma penada de alta que chama a atenção. A penada 1 aí, para mim, está fazendo o processo de acumulação aqui, o processo de penada 2 de coerção para amar um novo pivô de alta, uma nova onda, né? De alta aí. É bem interessante. Deixa eu ver aqui se a gente... Tem que a gente projetar alguma coisa aqui para o Figo. Acho que bom algo aí no real. Alguma coisa aqui nessa média de 200 aqui na faixa do 1 em 20, mas é uma penada de alta que, no meu ponto de vista, eu gosto de trabalhar bastante com o Sprite Action aí dos 500. Uma penada de alta que tem um pivô que a gente já não vê. Ela sai da estrutura, parece que não encontra nenhum tipo de vendedor mais convicto aqui no reteste das médias móveis, quando estava na tendência de baixo, vira tendência de uma vez, acumulando, saudável, né? Quer dizer, puxou aí 40% de uma vez só, mas, se se segurar acima aí dessa faixa dos 0,800, 0,83, pode trabalhar assim com essa faixa do 1 real, tem um gap para fechar ali, tá? Depois ali um bom aula na faixa do 1,12, 1,13, depois 1,20. Esse também bem bonito, professor, fluxo bom, volumes acima da média aí, bem legal. IRB. Com o brilho do pó, vamos lá, o IRB. A IRB com o objetivo dela, todo dia uma nova mínima. Toda dia uma mínima. Quem falou que mínima era R$4,00, R$3,00 e alguma coisa. Enfim, aí, pode estar deixando aí um padrãozinho aqui de, sugere possível trade contra a tendência, quem sabe. Lembra até um PIS, mas não é. Então, assim, apesar disso aqui, é só aquela tentativa de novo, professor, de achar um fundo aí, né? Assim, acho que o cara que pensa em uma compra de IRB nesses patamados tem que achar que vai o mercado melhorar bastante aí para que ela vá na esteira do sistêmico do mercado. Mas eu não vejo nada aí do ponto de vista gráfico de IRB que me chame a atenção para tomar posição comparada não. Você vê que vem no zig-zag descendente, pivôs de baixa aí no processo de baixa já há bastante tempo. Então, assim, eu realmente acho que está muito interessante não. Se começar a ganhar fluxo comparador, pode voltar o R$3,33, depois aqui a região do R$3,50, trabalhar com o processo de retração aqui dessa pernada de queda, mas acabou de vir aí no pernado de baixa. Não acho que está muito interessante não. Seria mais a tentativa de achar fundo mesmo. Acho que nesse momento de Bovespa aí tem muito mais coisa interessante aí com fluxo mais comparador para pensar em uma posição. E vamos ver o último se vai estar trash. Cogna? Será que Cogna também está ruim? Não, vai ter trash? Não, só ele. Olha! Olha a Cogna! Interessante, né? Vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa. Para a gente pensar aqui, não é trash da saúde não. R$2,65, R$2,70. Apontando para cima, pernada de alta muito forte, fluxo amplamente comparador, rompendo as médias, já trabalhando acima delas e continuou apontando para cima. Tem que ver, pode ser que esteja um pouco chicado. tratar uma pena estrutura aqui, do R$2,40, mas para quem está comprado aí, não vejo nenhum porquê de realizar a posição. Está bem interessante, inclusive. Próxima parada... Eu vou tirar ela do Pobre11. Ação que sobe... Ação que sobe não pode participar do ETF Pobre11. Tem que tirar a Cogna. Não pode participar, tem que deixar ele lá. A gente vê que está tudo muito... Ficando realmente muito interessante aí. É? aproveitar mais esse finalzinho aqui, vamos ver mais duas ações, por favor. Uma delas a R$1,003. M-E-A-L-3. Por favor. R$1,003. Outro papel que está bem interessante. Rompeu a estrutura de muitos papéis com essa característica, o fundo duplo, padrão de reversão aqui em fundo. Passa a apontar para alto, já tem o zigue-zague ascendente, pibozinho de alto. Rompeu a estrutura do R$2,25, agora continua a pessoa apontando para a nova alta. Se superar essa faixa aqui agora, R$2,40, acho que a gente tem alguma coisa por aqui. Faixa dos R$2,60. Então, bem bonito aí, é uma virada boa no fluxo. quem sabe aí, não venha buscar essa média móvel de 9 até mesmo de 21, porque cai aí, está bem descontado do ponto de vista técnico, uma queda abrupta. Pode ser que venha para um processo não ter nada de retração. Está indicando esse fluxo bem comparador também. Está bem bonitinho aí, a R$1,003 também. Meu amigo, e um papel que é sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, hoje o dia dela é queda, BID? Estou quase comprando na queda para vender no dia seguinte, no dia seguinte shorteando. Olha isso, é sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. É um verde ou vermelho? Um verde ou vermelho? Um verde ou vermelho? Exatamente. E é volátil, e dá rentabilidade, 10% para cima e para baixo, se fosse um só, basta se acertar. Mas a BID, professor, eu não vejo nada muito interessante não. Está tentando também sair aqui da região, quem sabe, até antecipando o possível padrão de inversão, pode ver que talvez um cabeçom invertido para ser formado ainda, não dos mais de nível e dos mais bonitos, mas ainda sem fluxo, fluxo bem vendedor, igual você falou, pregões bem indefinidos, tem pregão que é dominado pela força vendedora e vice-versa. Então eu ainda guardaria aqui, eu trabalho na baixa média móvel, guardaria o rompimento desse patamar, pelo menos os 26,45, depois os 27,60. Ainda não vejo compras aí não, para quem está pensando, salvo o fato de que, de repente, você quer antecipar algum tipo de movimento do mercado, mas a gente vê o mercado puxando bem nas últimas semanas e BID segue aí, sem nenhum sinal, a gente vai retomar. Então a gente também tem que saber escolher de uma forma inteligente os papéis. Nesse momento aí, não vejo muito fluxo comprador, tem um suportezinho aí na faixa dos 22,30, depois ali nos 20,70, a última mínima, mas é apenas isso aí. Acho que tem que aguardar um pouco mais aí o fluxo para se apresentar nesse ativo. tem tanto papel com um cara melhor, né? Ah, é, isso aí, eu pedi para operar isso agora, mas está descontado, não sei o que, a pessoa gosta de falar assim, vou esperar o fluxo entrar, a gente tem que operar fluxo, né? Então, aqui, ó, do gizinho ainda, bem definido, está abaixo das médias, coisa muito mais interessante, acho que até BEPAC, olha o BEPAC aí, É, vê BEPAC, vê BEPAC, eu tenho BEPAC, como é que está BEPAC? BEPAC está ali, muito bonito, né? Ó, saindo dessa região aqui agora, de resistência, 22,70 aí, cara, só trabalhar com, de repente, a pernada retrativa aí, dessa queda, dá uma olhada mesmo. Ó, tá, 23,5 aí, depois, tipo, 24,50, 25,20, ó, muito bonito o fluxo, realmente veio, sai da estrutura de canal, que, né, encontra dificuldade para romper há bastante tempo, isso aqui é interessantíssimo, professor, a gente vê o canal de baixo, né, toca uma vez, não supera, toca aqui outra vez, não supera, toca aqui, não supera, agora vem, arrumpe tudo, cadê o fluxo vendedor que estava batendo aqui, ó, não existe mais, só compras, né, vira agora aí, sai do padrãozinho de reversão, pernada de alta, muito forte, né, quem está vendido aí, no meu ponto de vista, você tem que começar a tomar um pouco mais de cautela, porque às vezes, enfim, faz um game short, faz outras posições, por realmente, tá aí com a performance bem negativa e bem fácil de captar nos últimos, nos últimos meses aí, né, principalmente no passado, mas agora, realmente, os compradores aqui, no meu ponto de vista, pro professor, assumiram aí a dianteira do papel, tá, bem interessante, muito forte, acredito aí, numa retomada um pouco maior deste ativo, aí que tem que ganhar, realmente, essa região de 22,80 aí, olha a resistência boa aí, média de 21 no semanal, várias regiões aqui, uma boa resistência, mas, tá apontando, para cima aí, o IFR nem está sobrecomprado ainda, então, eu acho que continua aí, seu processo excelente, eu vejo compras aí, bem diferente de BID, Beleza? Beleza, meu amigo, descompartilha a tela, por favor, Ih, cadê ele? Ele caiu? O Vitor caiu, é isso? Então, você caiu, Vitor, em memória, obrigado aí, pela participação, no programa The Trade de hoje, espero que você esteja bem, que tudo esteja de paz, que a gente, em fevereiro, volte a se ver, uma boa semana aí, para você, meu brother. muito, muito, Legenda Adriana Zanotto